Você não acha também que essa é uma virada de chave Quando o pessoal do laço Definiu que vamos partir Para uma genética específica As coisas melhoraram também? Porque a gente pegava o laço Tinha todas as linhagens misturadas Faz o que? Faz pouco tempo que as linhagens Realmente se definiam Velocidade para um lado, rédeas para cá Apartação para lá Houve essa virada de chave também no Brasil, não teve? Teve, eu acho que ainda está virando essa chave Vamos falar Você já não virou 100% ainda? Eu acho que ainda não, eu acho que no Brasil Não tem assim ainda, o cara fala assim Essa é a linhagem do laço Porque várias linhagens deram bom no laço Entendeu? Então eu acho que ainda está Vai chegar ainda um tempo e falar assim Não, você quer um cavalo de laço Igual é na rédeas, igual é na apartação, no tambor Eu acho que vai chegar isso aí ainda Porque estão começando a importar aí os cavalos Que já estão começando não Já importaram muito, já que ganharam o laço lá O Team Hope, né? Mas tem muito Eu acho que o brasileiro Eu estou falando isso aí Às vezes até alguém vai discordar comigo Mas a minha opinião Tem cavalo Que a gente vê A linhagem de cavalo Que a gente vê que estourou Que ganhou tudo Mas você olha a idade dos cavalos São cavalos com 6, 7 anos Certo? E eu acho que o brasileiro tem muita pressa no animal Ele quer que traze um cavalo Que doma e ir para o ponto do futuro Então vários cavalos perderam o ponto do futuro Que não chegaram bem no ponto do futuro E o criador fala Ah, esse aqui não Entendeu? O mais lapidado poderia ter se tornado outra coisa E depois ele vira um cavalo um pouco mais tardio Um aliagem um pouco mais Mais tardio É para você ver Se você pegar um animal fechado Numa apartação Fechado Às vezes ele tem ali Mais habilidade Entendeu? Às vezes você trazer um cavalo Dessa linhagem mais rústica Mais antiga É um cavalão Mais Estruturadão Assim Ele não vai ter aquela agilidade De um cavalo menor De um cavalo De uma linhagem de boi Mais Às vezes ele demora um pouquinho mais E no final ali Das contas Ele vai dar um cavalo de primeira Eu acho que falta isso daí Assim Pouco tempo que eu fiquei nos Estados Unidos Lá o cara não desiste assim Do cavalo assim Só porque perdeu o ponto do futuro Entendeu? Entendi Ele fala Não, esse cavalo aqui Ele quando ele amadurecer Ele vai ser o cavalo Entendeu? E sabe levando ele E eu vejo muita gente aqui Eu falo Experiência minha O pessoal manda um cavalo lá E fala assim Ah, vai dar pra levar no ponto do futuro? Vai Tem chance de ganhar o ponto do futuro? Fala, gente Só existe ponto do futuro pra você? Não tem um derby Não tem um Uma júnior Uma sênior Não tem uma ITR Não tem uma prova Fora aí Não, tem Entendeu? E às vezes o cara Pede pra acelerar E fala não Se tornou uma Uma coisa que é luxo De você querer Só o ponto do futuro Mas tem muita coisa E tem certas linhagens Que Vai demorar um pouquinho mais Mas no final ali Você vai ter um cavalo Pra vida toda Então eu acho que Tá caminhando Pra achar essa linhagem Certo? Você pega aí A tropa ali Do Que tá vindo pra cá Os campeões mundiais Mundiais de laço Tão dando já Muitos campeões aqui A tropa também Nacional Você vê os filhos aí Do shiny beaver Também Tão ganhando tudo Então eu acho que Tá caminhando Mas ainda não tem Uma linhagem específica Assim que Fala não Esse aqui é só pra laço Entendeu? Eu na minha opinião Acho que ainda não tem Ela deve acabar Se encontrando daqui a pouco Vai Vai se encontrar Vai chegar Entendeu? É porque A raça se divide Em quantas são? 23 modalidades Eu acho 21, 22 modalidades E aí acaba pegando De um lado pra outro E fazendo isso aí Porque o laço você pega Você pega às vezes Um cavalo Que ele tem uma linhagem De rédeas na mãe E apartação no pai E dá um cavalo bom de laço Entendeu? Você não precisa ter aquele Já o pessoal Da Das outras modalidades Eles gostam fechado Né? A gente não Às vezes você Eu gosto muito De olhar o indivíduo Entendeu? Eu olho o indivíduo Às vezes eu vou comprar Um poto pra um cliente Ou pra mim Eu gosto de ver o cavalo Eu olho a linhagem E falo Não, legal essa linhagem Não é fechado em Linhagem de laço Que a gente fala Mas eu gosto Dessa linhagem aqui Solta esse cavalo aí Deixa eu ver ele correndo um pouco O cavalo correndo no piquete Pra você ver A reação dele Você vê o temperamento Eu gosto de ver o indivíduo Eu acho que é o que a maioria Dos treinadores aí fazem hoje Na hora de assessorar Igual os leilões Que vocês Você vê hoje Os assessores de leilão Os caras são profissionais É pessoal que entende Não vai pouco O cliente não afria, né? Então é Eu acho legal isso aí Você juntar a morfologia Temperamento Com o pedigree Isso é fundamental Daniel, você tinha falado pra mim Que você esteve nos Estados Unidos Mas você não precisou Ir pros Estados Unidos Não que isso seja uma Um defeito de alguém Mas você não foi pros Estados Unidos Para aprender Você aprendeu tudo aqui no Brasil Aprendi tudo aqui, Rafa Tudo aqui eu aprendi Quando eu fui pra lá Quando eu era menino Sim Fui pra Fiquei um pouco lá Mas eu não mexi com o laço lá Já laçava aqui no Brasil Mas não mexi com o laço Vim pra cá Quando eu fui pra lá Agora em 2019 de novo Eu já era handicap set aqui Então 100% do que eu Da minha evolução no laço Foi no Brasil Lógico Algumas informações e tal E cursos online Mas tudo a gente aprendeu aqui A base vem de lá Não tem como tirar isso, né Daniel Eu aprendi aqui Agora o Você não foi pra lá Pra fazer curso Fez aqui Tudo aqui Fiz aqui Não fui pra fazer Se tivesse oportunidade Eu faria Mas em 2019 Agora o Marcão me chamou pra ir Marcão Marcão Alegria Alegria É Aí fui eu Fui eu, ele e o Júnior Ficamos lá Corremos bastante provas Fui bem Fui bem Eu corri oito provas E eu consegui ganhar três provas Tá Então é Fez muito Fez muito bem Essa viagem pra mim Foi Ela foi marcante na minha carreira Porque O que que acontece Eu Eu tinha um sonho de disputar Contra os profissionais Aqui no Brasil, né Contra Eu era Sou ainda Fã do Adriano Desses caras tudo Rubinho Todo mundo, né E eu falava Pô, agora Quando eu virei profissional Aqui no Brasil Eu entrei na Primeira prova aberta Eu vi aqueles caras Falei Rapaz, esses caras Vai me matar aqui E E eu consegui Realizar esse sonho Que foi competir Contra eles Entendeu Contra os meus idos, né E quando a gente chegou lá Nos Estados Unidos Lá Lá tem muita prova A gente tava no Arizona Tinha um cartaz lá Com várias provas E daí Tinha um senhor lá Que ia falando Ó É Aqui vai ter uma prova Essa prova aqui Você pode correr Porque a gente é sete aqui Não adianta você chegar lá A gente tem que ser honesto Falar Aí os caras Não Isso aqui vai estar Fulano Ciclano Que é campeão mundial Falei Não, mas eu quero ir nessa aí Porque Né, eu vim aqui É nessa que eu quero Eu vim aqui Pensei Eu quero Eu quero ver Como é que esses caras Fazem na prova Eu quero competir Contra eles Eu não Eu não quero ir numa sozinha Lá Eu vou perder pra mim mesmo Se eu perder, né Se eu perder Eu perdi pros caras bons, né E eu procurava ir na prova Onde estavam Recheada de talento Me receberam muito bem, sabe É assim Pra você ver como é que o laço No Brasil é forte É Muitos Eu não vou te falar assim Uns cinco profissionais lá Muito famosos lá De laço Me viram lá E falaram Ah, eu vejo Você no Instagram Eu vejo fulano Eles acompanham o laço Aqui no Brasil também Alguns deles Entendeu? Então, é Fui muito bem recebido E Gostei de correr as provas lá Com eles lá Porque eu falei assim Rapaz, ó Até as provas Que eu Eu ganhei lá A prova Que estavam Campeão Mundial Os caras bons mesmo Entendeu? E não que eu Migava disso daí Mas eu falei Pô, é O laço no Brasil Tem nível pra vir aqui E mais do que a prova Isso é o Juninho hoje Melhor do mundo Então, assim Eu acho que qualquer É Tem um Qualquer Laçador profissional No Brasil Tem capacidade De tá lá De se adequar No laço E na hora Você tava competindo Com esses caras aí É Vem na lembrança Aquela história De você Assistindo Na época da federação Vem demais Aquele menino E de repente Tá competindo Ao lado de um campeão mundial De igual pra igual Com ele Como é que é isso, cara? Vem demais, viu? Vem demais E E quando Você quer ver assim Quando vem um elogio ainda Sabe? Tem um Laçador lá Que é Teve uma prova Eu não ganhei Nada Nela Mas eu lacei Todos os bois Todos os bois Que viraram pra mim Eu lacei Aí o cara veio Acho que era Matt Sherwood Ele chama É campeão mundial também Ele veio E me cumprimentou Falou Parabéns Você laça muito bem Aquilo lá pra mim Foi melhor do que eu ter ganho a prova Porque eu falei Pô, eu sou Esse cara reparou Eu laçando ali Entendeu? Então é Foi muito legal pra mim Eu voltei pro Brasil Assim com outra cabeça Eu voltei assim Pro Brasil falando assim Ó É A gente aprendeu com eles Mas a gente tá no nível deles Entendeu? Isso é maravilhoso, né? É Então pra mim foi legal É Nem tanto dinheiro assim Entendeu? Mas a questão de eu tá lá Com esses caras Conversar com eles É Montar nos cavalos deles ali Trocar uma ideia E você não teve dificuldade Não teve dificuldade Em montar em bons cavalos Porque tinha uma história Lá atrás Que tinha Pô, os caras não te dão Os melhores cavalos Não te alugam os melhores cavalos Pra você montar É verdade isso ou não? É verdade Até hoje Me alugaram uma Uma filha do Desta Femme Preta Tava prenha No louco É Linhagem de velocidade É E tinha um E tinha um potro Um filho do Ticket Muito bom lá O cara falou Você escolhe desses dois aí Aí eu montei Nesse potro Lacei demais no potro Sabe? É E lá era assim Tinha sete bois Lá no fundo da pista do cara Sete bois Seis era veia Corria Com a cabeça assim Aí eu montei na égua Aí Isso pra treinar ainda Pra experimentar Qual que eu iria lugar Pra correr essa temporada lá Aí eu falei E agora Eu falei assim Eu vou na égua Os caras falaram Não pega esse potro Eu vou na égua Porque essa égua Já tem uns 12 anos E já sabe mais O caminho das pedras E eu deixei o potro Eu fui bem na égua E tanto é que depois que a égua Na última prova Eu peguei o potro E não fui bem Sabe? Então assim Eu acho que a experiência Num cavalo O feeling vem com o tempo É O cavalo mais experiente Ele vai te dar mais condição Entendeu? Às vezes não é o mais gostoso De você laçar Às vezes não é o mais agressivo Mas o cavalo mais experiente Ele vai te dar mais chance De você ganhar a prova Pra você ver Falando de cavalo O povo fala assim Ah, mas Quando eu tava lá Eu falava assim Ah, os cavalos aqui de pé Não é aquelas coisas assim Pra gente alugar, né? Aí o povo fala Você deve ter escutado Fala assim Ah, meu profissional Laça até num trem chucro É A gente escuta muito Profissional pegar um potro Aí laça E eu falo Laça mesmo Só que ele não ganha a prova Entendeu? Então você pegar um profissional Você der um cavalo Que não é bom de laça Que é novo ainda de laça Vai laçar Vai pegar lá Seis Cinco, seis bois Lá vai laçar Mas eu quero ver lá dentro da pista Na pressão de tempo Na pressão de gente Coisa Você Ele não vai ganhar a prova Entendeu? Então é Tem uma diferença muito grande Aí do cavalo bom Pro cavalo muito bom Então é isso aí É isso aí